Oi, Oi, OpaDinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu sou aqui no jogo do qual você prefere Então já deixe seu like pandástico aqui no início do vídeo e bora lá jogar esse jogo E pra quem não sabe, a gente vai ter duas opções, escolher o lado azul ou o lado vermelho, que vai acontecer alguma coisa Então tá tendo uma partida aqui e um beijo pra inscrita que tá aqui, como é que é o nome dela? Ela tá pulando, Brenda, um beijo pra Brenda Então vai começar aqui o próximo round Em 3 segundos Vamos lá, gente O que vai ser? Ser um pinguim ou ser um urso polar? Ai, eu acho que eu quero ser um pinguim, gente Eu acho pinguins fofinhos Pinguins são muito fofinhos Deixa eu ver se o volume está sentado Vamos ver, como é que vai ser o pinguim? Ai, gente, que bonitinho Eu sou um pinguim panda, gente Muito fofo Muito fofo Deixa eu mandar um oi oi aqui pra todo mundo Pronto Gente, eu sou um pinguim muito fofo Deixa eu ver os ursos polares Ó, os ursos polares também são bem bonitos Mas eu gosto mais de ser pinguim, gostei Vamos lá, eu sou um pinguim Pinguim, com licença, tem um pinguim passando aqui Vamos lá O que vai ser o próximo? Vamos lá, pessoal O próximo aqui Comer um hambúrguer ou comer pizza? Pizza, gente, 100% Eu amo pizza, tipo, pizza é muito bom Eu prefiro pizza do que hambúrguer Mas depende da situação, né, gente? Depende Depende muito Tá Ah, estou aqui com a minha pizza Hum Ai, gente, pizza é vida, ó Hum Mas hambúrguer também é muito bom, ó Ah, essa pizza de calabresa Ai, gente, chegou a dar fome aqui Vamos lá Comentem aí se vocês gostam de pizza Eu gosto de pizza Vamos lá para o próximo O que será que vai ser o próximo pra gente escolher? Ó, gente, o próximo é Ah, ter um fidget spinner Ou ser um fidget spinner? Ixi Ai, acho que eu quero ser Eu quero ser um fidget spinner E, gente, já lotou de inscritos aqui no mapa Então um beijo para todo mundo Gente, eu sou um fidget spinner Eu sou um fidget spinner verde Nossa, eu estou girando Minha cabeça está rodando, gente Minha cabeça de pinguim e de panda está rodando Gente, meu Deus Olha, está girando aqui Girando, girando para um lado Girando, girando para o outro Ai, gente, legal Gostei de ser um fidget spinner Deixa eu ver quem é que está com um fidget spinner Eu estou com uma pizza na mão Ai, que legal Ela é eu Ela é eu porque eu sou um verde Vamos ver o que vai ser o próximo Gente, aqui, ó O próximo é ser o Papai Noel Ou ser um... Ai, aquele bicho lá Eu acho que eu quero ser aquele bicho lá Eu não sei falar Rena, eu acho É, acho que é Rena Não sei Não manjo dos ingleses Ih, eu sou uma Rena, gente Eu posso voar? Eu posso voar, gente Socorro Eu sou uma Rena Meu Deus Eu sou uma Rena feliz Só volto o Papai Noel e os presentes agora Para fazer o sucesso do Natal aqui Vamos lá Uhul Sou uma Rena voadora Aê, vou voar Pena que ela só dá um pulo, né Tipo, ela não voou Eu queria subir lá em cima, gente Mas ok Sou uma bela Rena Pessoal, vamos começar aqui Ter um hoverboard Ou... Hã? Não sei, gente Eu não sei Eu não sei Eu não manjo dos ingleses Eu vou escolher esse aqui porque é diferente, gente Eu não sei o que que é Ah, vamos lá Meu Deus, tá cheio de gente E agora a gente tá aqui de boa Ah, esse aqui é um hoverboard mais bonito Oh, louco, gente Esse aqui é mais legal Dá de voar? Não dá de voar? Não sei Deixa eu ver Ah, não voa Nossa, esse aqui é mais top Eu gosto desse aqui Mas acho que esse aqui é mais top Uhul Aê, vamos andar de hoverboard Gente, tem uma pessoa escalando ali já Socorro Ai, meu Deus Travou, travou aqui Aê, conseguimos Aê, gostei, gente Gostei Ainda bem que a gente escolheu esse aqui Eu prefiro esse, né Não sei Vai dar do gosto de cada um Ser um Pikachu Ou ser um Charizard Eu quero ser Pikachu Porque o Pikachu é muito fofo, gente É muito fofo Ai, meu Deus Tanto de gente que tem aqui Um beijo pra todos vocês Ah, que fofinho, gente Eu sou um Pikachu Eu não sei pintar o Pikachu, gente Mas eu sou um Pikachu Ai, que fofinho, gente Olha o jeito que eu ando pulandinho Eu sou um Pikachu Eu sou um Pikachu Ai, que legal Gostei Nossa, o tanto de gente agora Não dá nem de saber quem é quem, né Sou um Pikachu feliz pulando Beber um Blox 6, de não ser Ou beber Bloxicola Bloxicola, gente Com certeza Eu nem sei o que é aquilo Mas eu prefiro Bloxicola Porque tem a ver com Coca-Cola Então eu estou aqui Ai Deixa eu ver o que é aquela dos outros Deixa eu ver Alguém tá Ah, tá É tipo uma água É uma água Um suco Eu não sei o que é isso Mas é uma água Só que a deles Eu acho que faz correr Gente, um presente Eu quero Ué, eu vi um presente Ai, quero pra mim Ué, ué Eu não sei do que Que era aquele presente, né Mas tá tudo bem Vamos lá O que vai ser o próximo, gente Eu tô muito ansiosa Tá todo mundo aqui, ó Bebendo muito Muita água E muita Bloxicola Ó, vamos lá Jogar Mortal Kombat Ou jogar Ah, eu não sei, gente Tanto faz Eu nunca joguei nenhum Na verdade Esse aqui eu já joguei Eu acho Lá num parque Que eu ia Mas eu não me lembro direito Misericórdia Eu morri Misericórdia, gente Que agressividade Meu Deus Vai dar muito ruim Isso aí lá dentro Meu Deus Quero ver quem vai sobreviver Quem será que vai sobreviver Meu Deus, gente É a batalha Eu tô torcendo pra quem Eu não sei pra quem Que eu tô torcendo Nossa, dei mortal Aê A menininha de azul ganhou Boa Nossa, eu morri de novo Alguém tá Alguém ainda tá com a coisa, gente Socorro Ó, o próximo Assistir o seu nome? Ou assistir meu Não sei Não sei Tá Não sei, gente Ai, eu vou nesse Tem umas que eu não sei Então eu vou aleatório Aqui na sorte Meu Deus Que que é isso? Que que é isso, gente? Meu Deus do céu Oxi Oxi, 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 oxi Eu sou um bicho Que eu não sei qual é Gente, se vocês souberem Que bicho é esse Me comentem aí Porque eu não sei Sou desatualizada aqui Vamos lá pro próximo Pessoal, começo aqui Ser feliz Ou ser triste Ser feliz, né, gente? Pelo amor de Deus Eu quero ver quem vai ficar No ser triste Pelo amor de Deus, gente Vamos ser feliz Vamos ser feliz Ai, eu tenho um solzinho E eu sou super rápida Eu sou super feliz E as pessoas aqui Estão com uma nuvem E uma cara triste, gente Coitadas Coitadas Ó, bota aqui um sol Na vida de vocês Ó, eu sou o sol Que ilumina seu dia É o quê? Vamos lá Meu Deus Corre Uhul Meu Deus do céu, gente Socorro Eu corro muito rápido Eu amo esse sol Eu amo esse sol Eu amo ser um sol Olha a minha carinha, gente Que fofa essa carinha Porém é muito cara No Roblox Enfim Vamos lá pro próximo Ó, consumiram Não sei o quê Não sei o quê Gente Gente, eu não faço ideia Do que é isso Vamos na sorte de novo Eu vou no azul O azul parece mais diferente Eita, o povo tá pegando fogo Gente, o que é isso? E eu tô bebendo O que é isso que eu tenho aqui, gente? Eita, eu tô bebendo uma poção Meu Deus, eu vou morrer Morri Morri, gente Meu Deus Que doido Mas, pessoal Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem muito like fantástico Manda esse vídeo pra um amigo seu Pra gente chegar aos 400 mil pandinhos Logo, logo Ó, gente Eu não vou conseguir mandar salve Pra todo mundo que tá no mapa Porque tem muita gente Mas um salve aí pra todo mundo Um beijo pra todos vocês Foi muito legal jogar com cada um É isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau